Opa, fala pessoal, como é que vocês estão hein? Eu espero que todo mundo venha com a força de um super herói, sempre. Pessoal, é o seguinte, assunto sério, existe uma armadilha na musculação que acontece comigo, acontece com você, que é uma armadilha que geralmente todo mundo um dia cai e é complicada, que é treinar em função do peso. Isso é uma armadilha perigosa que tem que estar sendo monitorada, esse tipo de comportamento, isso é muito sério, isso é comum até, isso é comum. O que não pode acontecer são comportamentos surreais, é um caso que eu vou contar aqui, aconteceu essa semana na academia. Então, esse negócio de querer pegar peso, é compreensível, é um ímpeto. Pensa bem, quantas vezes você começou caminhando na esteira e quis experimentar correr? É ímpeto do ser humano querer fazer uma coisa mais intensa. Quantas vezes você, menino, rapaz, tentou fazer um teste de força no supino, vê quanto peso que você aguenta para três, duas, uma repetição? Você, menina, quantas vezes já experimentou com uma carga alta no leg press? É comum. Então, é um negócio até compreensível, é um negócio até que saudável. Eu mesmo, às vezes me vi colocando peso, peso, peso e achando que isso estava resolvendo. Quando vê, falei, cara, para onde eu estou indo? Já estou fazendo uma espetaqueira aqui que não está resolvendo nada. É comum, tá? Em certos casos, se você tem consciência da coisa, é até saudável, às vezes, brincar de fazer uma força, coisa e tal. Mas tem alguns casos, pessoal, que é surreal. É um negócio, assim, muito perigoso. E isso, sim, é o que eu chamo de armadilha. É que, quando você cai nela, às vezes, você não se enxerga que está fazendo um negócio surreal. Essa semana, chegou para treinar lá na academia, uma menininha vinda de fora, né? Ela chegou lá no meu horário. Ela tinha o treino dela, estava passando pela cidade e foi treinar lá. Bacana. Começou a treinar. Teve um momento que ela me chamou, né? Para ajudar a montar o leg press. Pessoal, essa menina, pensa numa menina muito magrinha, baixinha, sei lá, 1,55m, baixinha, magrinha, né? Um aspecto de quem, assim, começou há um mês a academia. Mas ela me disse, né? Que já treinava, coisa e tal. Mas, quando vi ela, eu tive aquela sensação de que ela fazia um treino, assim, maneiro, para a saúde, enfim, nada tipo fitness, né? Querer bombar, enfim, nada disso. Mas aí, ela falou assim, Maurício, você me ajuda a montar o leg press? Porque eu não aguento, né? Aquelas arenas de 25. Eu falei, ajudo, lógico. Ela disse assim, coloca 200 quilos para mim. Ai, meu Deus, eu confirmei. 200 quilos? 100 de cada lado? Ela falou assim, isso, 100 de cada lado. 4 anilhas de 25 de cada lado, né? 100, 100, 200. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aí não vai aguentar, pensando comigo. Não tem como isso aguentar. Não tem. Mas aí, eu pensei, é agora que eu vou entrar na coisa, né? Eu vou montar, porque provavelmente, ela deve fazer muito curto para poder manusear 200. Ela não tem como. Enfim, né? Falei, agora, né? Ela já treina, está habituada, falou assim tão tranquilamente. Pô, 200 quilos, o que eu faço lá tranquilamente? Falei, nossa, é agora, né? Vou ter que entrar nessa. Montei, ela se acertou lá no banco, né? Coisa e tal. Bom, a primeira tirada, ela já veio, 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 não conseguiu subir. E o leg press repousou naquele toquinho de segurança. Ela fez uma cara de espanto. Ela fez, nossa, o que está acontecendo? Professor, o que está acontecendo? Estou tão habituado com 200 quilos. Eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo, né? Você foi tão confiante. Nossa, mas eu faço tão fácil com 200 quilos lá na academia. Eu falei, você tem certeza que é 200 quilos? Eu falei, lógico, tem 200 aqui? Tem, é 100 aqui, 100 aqui, 200 aqui, 200 quilos. Eu não estou entendendo. Eu falei, olha, eu vou tirando peso até você fazer, né? Tentar achar um negócio para fazer direito. Fui tirando peso, fui tirando peso. Pessoal, mesmo os 25 de cada lado que restaram, ela fazia muito, terrivelmente. Era, sabe quando, eu não sei a maioria da idade de vocês aqui, mas você sabe quando alguém falava assim, nossa, tremia que nem vara verde. Os joelhos tremiam que nem vara verde. Ela não tinha consciência de estabilizar a coxa, o fermo, nenhuma. Ela fazia uma queda livre, é uma queda livre. É aquele negócio, é isso que eu expliquei para vocês. Ela treinava em função do peso. Ela queria pôr 200 quilos. Então, eu quero 200 quilos. Agora, como eu vou fazer, não interessa. O importante é eu estar levantando 200 quilos. E eu falei, mesmo assim, olha, mesmo assim a gente diminuiu o peso, mas você não pode querer treinar intenso até a falha com essa postura de joelho e nem com essa cadência. Isso aí é tudo menos músculos. No leg press, você segura a descida, para e... Pode ser um pouquinho mais rápido. Segura, para e... Para fazer uma queda livre. Com os joelhos, ela nem sabia o que estava acontecendo com os joelhos. Quer dizer, para se arrumar no leg press, nossa, vai ter que diminuir muito o peso. E provavelmente eu destruí os sonhos dela, né? Porque provavelmente ela se achava, né, sei lá, um atleta com 200 quilos no leg. Enfim. Mas pessoal, isso é caso sério, tá? Às vezes ela estava lá, na academia dela, numa cultura, num ambiente, que era todo mundo isso. Então ninguém tinha uma referência do que era bacana, e era todo mundo peso. E a pessoa acaba se criando nisso. A pessoa não se enxerga. Não é questão de dar um expurro na pessoa. A pessoa não se enxerga. A pessoa não sabe o que é uma postura, o que é uma cadência de musculação. Isso é muito complicado. Eu sempre chamo a atenção disso. Faço uma alta reflexão. Porque tem que se reavaliar. Tem que se olhar no espelho e pensar assim, cara, eu estou com 200 quilos no leg. E por que eu não evoluo? Ela tinha um corpinho, um corpinho assim, pessoa que faz musculação normal. Não de uma pessoa que, fitness, com um estilo de vida atlético, que faz 200 quilos no leg. Não. Então uma hora tem que pensar, será que está certo isso daí? Porque eu tenho certeza que ela saia do leg sem sentir nada. Aquela espetaqueira. Era uma... Cara, era pavoroso. Eu fiquei com medo só de pensar do que acontecia lá, onde ela treinava. Então é todo um comportamento que tem que ser modificado. E outra coisa, quando você tem essa instabilidade do joelho no leg press, por exemplo, o leg está descendo, o joelho está lá e vai para cá e vai para cá. Fica aquela vara verde. Treme que nem vara verde. Jamais chegar até a falha assim. Jamais. Primeiro resolve o problema do joelho. O joelho tem que funcionar que nem um pistão hidráulico. É aquele negócio firme. Na direção do pé, coxa, perna, tudo alinhado. Parece um sistema hidráulico. Sem bambiar para nenhum lado. Firme. Aí você vai pensar em chegar até a falha. Em condições de tremer, jamais. Isso é pedir para ferrar o joelho. Então, isso é um esquema. É aí que eu falo que a pessoa tem que se reavaliar o tanto que às vezes está perdendo tempo na academia. Porque ela fez um volume pessoal. Vários exercícios. Várias séries. Que, pessoal, o olhar crítico de alguém experiente que está na sala de musculação há muito tempo. É tão importante quanto você ler num livro que para X grupo muscular são tantas séries. É tão importante quanto isso. Porque, na verdade, pela estrutura que ela tinha, que ela tem, aliás, né? É uma pessoa, assim, de aspecto franzino, pequeno, uma menininha, né? Aquele tanto de volume não estava servindo para nada. Se ela reduzisse pela metade, jogasse intensidade, aprendesse a técnica direitinho, enfim, uma cadência bacana, ia servir muito mais daquele tanto que ela está fazendo. Ela está fazendo várias séries de tudo. E tudo é essa espetaqueira parecida com a do Leg Press. Então, pessoal, é isso aí me cheira a muita cultura, né? Quero ser fitness, então é duas horas na academia, é peso, é aquele corpo que ela tinha franzino. Jamais ia absorver um negócio desse. Provavelmente ia pedir socorro ou o joelho ou a coluna lá na frente. É aquela velhice que começa a mancar, o joelho fazer ploc, ploc, ploc. Sentar e levantar da cadeira, começa a doer a coluna. De tanto que ela vinha destruindo isso. Porque eu percebi que ela é dedicada, que ela treina regularmente. E como é que fica nessa situação? Para quem é dedicado, esses detalhes de postura, de técnica, é extremamente importante. Do que para os turistas que vão uma vez ou outra na academia. Quem é dedicado precisa ser fresco nos detalhes. Pensar em tudo e em tudo. Especialmente em recuperação, né? Se quer manter uma longevidade de treino. Então, pessoal, às vezes a pessoa não se enxerga. E é muito assustador esse tipo de situação. Ainda mais no leg press. Meu Deus, 200 quilos. Quando ela tirou e desceu. Foi aquele negócio vindo, 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 vindo. A cara que ela fez. Tipo, o que está acontecendo? 200 quilos. Isso aqui parece que tem uma tonelada. Imagina como era lá. Lá na academia dela. Então, pessoal, façam uma reflexão. Isso é muito sério. Se ela continua com esse tipo de conduta, né? Indeterminado pelo resto da vida. Meu Deus do céu. Isso sim é perigoso. Isso sim é perigoso. Tá ok, pessoal? Preste atenção. Musculação não se brinca. Pensa bem. É peso em cima de articulação. Tem que ter medo de fazer musculação. Na grande maioria das vezes, quando você tem medo. Será que estou fazendo certo? Será que é isso? Aí que você treina a vida inteira. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilha e se inscreva no canal. E venho aqui, né? Convidar você a ver todos os vídeos aqui. A gente fala muito sobre isso. Sobre exercício, sobre saúde. Sobre situações reais de academia. E eu tenho um trabalho de consultoria também, que eu ensino a treinar. Vai informações fáceis. Vai vídeos fáceis para você aprender a treinar. E aprender a treinar dentro do seu melhor. Não é milagre. Não é milagre. É consultoria. Pô presencial aqui comigo na minha academia. Ou, a distância, os contatos, e-mail e redes sociais estão aqui na consultoria. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Então, não adianta. Não adianta extrapolar. Não adianta querer ser quem você não é. Coloque a carga que você aguenta com perfeição técnica. E, ao longo do tempo, você vai até desenvolvendo trejeitos. Mas, depois, ter garantido a postura. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. E, até o próximo vídeo.